E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando direto, amanhã é o Matheus Planet e estamos aqui para mais um vídeo. Bom, estamos aqui para continuar o nosso modo carreira jogador mais querido e mais amado do YouTube, certo? Estamos aqui para acompanhar como seria a minha vida futebolística caso eu não tivesse virado youtuber. Só essa parte você já sabe, né? E hoje, bom, vocês clicaram nesse vídeo porque vocês querem ver o final de Libertadores. Depois da gente ter conquistado a Copa do Brasil, a tão sonhada Copa do Brasil, a gente vai atrás de mais um título. E eu vou buscar essa Libertadores, irmão. Eu já falei, vou sair do São Paulo gigantesco, ídolo, tá bom? Eu estou até trajado aqui, tá ligado? Daquele jeitão. Então vem comigo, filho. Bom, beleza, já estamos aqui no nosso calendário. E antes de eu começar a conversar com vocês, só queria lembrar aqui, né? Da nossa maravilhosa, grandiosa e incrível Centauro, tá bom? Que a gente tem cupom de desconto lá, Matheus Planet. Se você quiser comprar suas coisas lá mais barato, usa o nosso cupom. Você vai ter 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, não deixe de usar lá Matheus Planet. É fácil, só digitar lá Matheus Planet, tudo maiúsculo, tudo minúsculo, do jeito que você quiser. Você vai ter 10% de desconto lá nas suas compras. Show? Estamos aqui no calendário. Vocês podem ver que a gente vai ter dois jogos antes desse jogo contra o Flamengo. Só que esses jogos aqui também não me interessam muito, tá ligado? Então, eu vou simular esses jogos aqui contra o Coritiba e contra o América Mineiro. E logo direto jogar contra o Flamengo, fi. E aí, logicamente, depois eu vou jogar contra o Atlético Mineiro. Porque é um rival dentro do campeonato, né? Que tá brigando pelo título também. Jogar contra o Grêmio, porque é o Grêmio, né? Existe toda uma Áurea nesse jogo. É interessante. E talvez depois eu jogue aí contra o Fluminense também. Vai depender se o jogo aí contra o Flamengo não ficar também gigantesco. Certo? Então, bora lá, fi. Já passei a cal pra vocês. Então, partiu. Vamos simular essa partida aqui, né? Simulação rápida. Caraca, 4x0? O Elinho marcou 2. Eu marquei 1 e o Micão marcou 1 também. Caraca. O Elinho acabou. Nossa, eu marquei gol e perdi ponto, Rogério. Calma aí. Vamos ter o jogo aí contra o... América, que eu vou simular, né? Também. Pô, mas eu tô um pouco cansado, hein? Se para, melhor eu entrar aí nesse jogo e já pedir logo pra sair. Uma vez já me falaram isso aí nos comentários. Ela falou assim... É... Entra no jogo, pede pra sair que você descansa. Acho que eu vou meter essa, hein? Vou perder umas notas com o Rogério Senna, mas eu recupero com o treino, né, mano? Vou meter essa. Vou meter essa. Vou meter essa. Nossa, eu vou burlar o jogo, hein? Mais de 8 mil de QI. Não lembro quem foi que me deu essa dica, mas alguém me deu essa dica. Atenção esbordada é o destaque. Se mantiver o ritmo, tem tudo pra ser o artilheiro do campeonato. O recorde da competição 37 que foi eu que fiz, né? Se piscar o olho, você perde. Fique ligado. Venha com a gente. Eu vou até pular essa entrada aqui porque não me interessa, né? Tá, deixa eu já pedir substituição. Pra mais um dia, temos um lindo e agradável céu pra aqui. Eu vou pegar essa bola e já vou bicar ela pra fora. Quase que eu fiz o gol ainda aqui. É só bicar ela, mano. É isso, nem vi quais eram as metas, nem vi nada. Só pedi pra sair e pronto. Ah, ainda ganhamos. Gol do Galopo e gol do Luciano. Bela. Caraca! Olha ele com oito assistências. O importante é eu estar descansado. É só isso que me interessa. Vé, sabe o que eu tava vendo aqui? Que eu posso terminar essa Libertadores como recordista, hein? Eu posso sair daqui campeão e recordista. O bagulho vai tá doido, paizão. O bagulho vai tá doido, paizão. Bom, tô descansadão pra jogar essa partida aí. Aquele Patrick Lanza ali no meu time não me passa confiança nenhuma, né? Mas é isso, pô. Vou até me ajeitar na minha cadeira aqui. Matheus Skin, modo focado, tá ativado. E aí quando eu tô nesse modo, irmão, o modo focado, é difícil me parar, hein? É difícil me parar. Eu vou entrar com, mano, com muita motivação. Eu quero sair daqui gigantesco do São Paulo. Quero sair daqui muito campeão. Quero sair daqui realmente como um ídolo do time, cara. Quero sair daqui gigantesco, certo? Então bora lá. Você que tá assistindo aí o vídeo e ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, mano. Aqui é a emoção pura. Todo dia, sete e meia da noite pra você acompanhar, se divertir. Vem com a gente. Não esquece de deixar o like aí no vídeo. Me ajuda demais o seu like. Me segue nas minhas redes sociais também. Instagram, Twitter, vai tá tudo por aí. E vem comigo, bora. Vamos acompanhar aí essa... Direto da bomboneira. Chegou o grande dia. Pra comemorar o mesmo chorar. Não, não é que chorar nada. Pra chorar, os caras vão chorar. Porque eu vou ser campeão, filho. Evite uma derrota e saia de treinização no gol. Pelo menos é daqui, porque eu vou sair daqui campeão. Então se vai ter uma coisa que eu vou fazer é evitar a derrota. Não é má. Não é má. Eu tô ligado que eu sou brabo. Quer dizer, não eu e esse eu. Eu e aquele eu que tá lá no videogame. Aquele eu ali é brabo. Ele é mais brabo do que esse eu aqui. Bora, Flamengo. Essa final vai ser uma delícia, pô. Essa aqui é a verdade. Vai ser emocionante. Mas vai ser bom. Brocar pra ser o recordista da competição. Sair daqui com recorde de gols. Que ninguém nunca mais vai bater. Porque, enfim, né. E sair daí campeão ainda. Levantar essa taça da Liberta. Mas essa entradazinha aí da Libertadores é bem mortinha, hein. Ou podia ter alguma coisa a mais aí. Esse palco da final aí da Libertadores. Emblemático pouco, né, mano. 2 BR jogando na bomboneira pela final da Libertadores. Apenas. Olha lá, vai nós tirar fotinho. Só acho errado que eu tô saindo na fileira de trás, mano. Mas eu tenho 1,60, pô. Não vou sair nessa foto. Certeza. Eu não vou nem sair nessa foto. Ou o Lanza é o capitão do meu time. Ou como é que o Lanza é capitão do meu time e eu não sou capitão do meu time, pô. Tem coisa errada aí, não tem não? Papo 10. Tem coisa errada aí, pô. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Não tem como, mano. Não tem como o Lanza ser capitão do meu time e eu não, pô. Bora. Vai rolar a bola. Rola a bola pra final da Libertadores. Caraca, o Pedro não tirou pra nada aqui, hein. Aí eu arrisquei. Mal demais. Nossa transmissão destaca esse cara aí. Olha só pra fazer. Ó, os caras estavam falando de mim, hein. Entre os gigantes. Acho que eles iam falar do meu recorde, hein. Cipá. Boa interceptação. Tava de olho, ligado. Eu tenho que tentar brocar um gol logo pra gente não ficar na pressão, tá ligado? Luciano. Ah, Luciano. Devo ver essa bola aí na maior fogueira, mano. Descem, ganham o campo. Ó, minhas águas se abrindo todas pros caras. Vamos trocando passes. O entrosamento tá bom. Bora. Bora. Já era. Já era, paizão. Pra desembarcar... Pé de espantar! 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 Fazer história, cara! Eu abri o marcador na final de Libertadores e eu me tornei o maior artilheiro de reedição única dessa competição. Puta, que emoção, mano. Eu vou me enfartar, maluco. Ô, cês não tão ligado na emoção, mano. Puta merda. Eu marquei um gol na final de Libertadores pelo São Paulo, pô. Moral. Isso é inexplicável. Caraca. Muito obrigado, videogame, por vocês existirem e fazer eu poder sentir essa emoção, cara. Que viagem. Vamos! 1 a 0. 1 a 0, Matheus. Vai recomeçar o jogo. Vai descendo. Tem apoio. Vai, Luciano! Vai, Luciano! Vai, Luciano! E amplia o marcador pro São Paulo. É, Luciano! É, Luciano! Vamos! Olha a força dessa bola, Guilherme. Batida seca. Uma bomba pro gol. É o que a gente chama de pegar na... É isso, pô. Broquei na final da Libertadores e ainda dei assistência pro Luciano. Fala dele. E esporte se informa. 2 a 0 no placar. Adotei, família. Sou o mais novo pai do Flamengo. Ih! Alfinetei. Nem podia. Nem podia falar um bagulho desse. Êêêêê! Ou vai ter Flamenguista nos comentários. É, mas é só no videogame. Dá um espaço e ele vai conduzir. Na vida real, nunca. É, não. Eu não li. Eu tô jogando no videogame. Não tô jogando na vida real. Toma! Mais um! Mais um! Mais um! Que é pra ficar bonito! Mais um! Mais um! Que é pra fechar com o chão de ouro! E eu tirei... Não, aí eu joguei muito. Esse gol foi lindo. Esse gol foi lindo. Vamos combinar que esse gol foi lindo? Toma! Eu fiquei com medo de chutar essa bola em cima do Luciano. Falei, putz. E que força! Que porrada! Olha aí! Minha nossa senhora! Achou nada, né Nené? Que tá procurando a bola até agora. Mó porradão! Tá maluco! É, esqueça tudo, Flamengo. Tapa já virou o passeio! Uma reação em... Sobe a placa! Vamos ter mais um minuto de jogo! E a marcação ficou! Isso ia ser um gol lindo! Isso aqui ia ser um gol lindo! Final do primeiro tempo! As equipes vão pro vestiário daqui a pouquinho. Vai ser bupeira! Caraca! Que gol maravilhoso que eu ia fazer, meu irmão! Tô cumprindo todas as metinhas, mas também, né? Se eu não tivesse... Fica difícil. Bora! Bom, Boneira! Bom, Boneira! Toma aqui! Ah, Nené, que você foi defender o Power Shots ou, Nené? Que sério, hein? Meu Power Shot não serve de nada, pô! É, claramente meu time tirou um pouco o pé. Nossa, mas toma esse passe! Na moral, eu sou muito bom, mano! Na moral... Mano, olha o passe que eu dei pro Luciano, mano! Sério? Sério? Não, na moral! Desconcertante! Olha isso aqui! Toma! Cadê a zaga? Eu matei a zaga com o passe, pô! Gênio! Gênio, 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 gênio! Depois eu quero ver quantos gols e quantas assistências eu tenho! Eu tenho muita... Eita, João Gomes! Pera aí, que você ia tomar nas suas canetas e já é paizão! O que que tá acontecendo? Êêêêêê! Ó, lá vem o Flamengo, lá vem o Flamengo! Na trave! E a bola vem tranquila pra defesa! O Pedro queria diminuir pra mim, mas não teve como, né? É, parabéns! É a trave que deu uma ajudinha! O ataque tá bem demais! Indo pra cima! E a zaga adversária parece perdida! Eu sofri uma falta aqui, hein? Cabe mais! Eu acho que cabe mais! Eu acho que... Cadê aquele áudio do Boca? Eu acho que cabe mais! Tá pouco! Acho que é pouco! Eu acho que cabe mais! Eu acho que cabe mais! Acho que tá pouco! Tá pouco, meu Brasil! Ih! Toma, aqui tem um goleiro! Ó, vai entrar o Gabriel Neves no lugar de Gorgonnes! É, não teve pra Pedro, não teve pra Gabigol, não teve pra ninguém! O Arrascaeta tá nesse time, eu nem reparei! Acho que não tá mais não, né? Deve tá mais não! Só uma questão protocolar mesmo, porque não vai ter o que o Flamengo fazer aí não, pô! Vamos ter mais um minutinho de bola rolando aqui! Ó, o Zacréscimo tá aí! Que acabou! A gente foi campeão! Esqueça tudo! A gente foi campeão da Libertadores, irmão! Maluco, eu bloqueei a Libertadores com São Paulo, irmão! Tem mais nada a falar, irmão! Tem mais nada a falar, não! É isso! Eu ganhei a Libertadores, ganhei a Copa do Brasil! E agora eu ia esperar pra ver se vai dar tempo de eu jogar o Mundial! Eu acho que o Mundial vai ser antes, né? Acho que ela vai ser antes de virar a temporada, né? De abrir a janela de transferência! Então acho que se vai dar tempo de eu jogar assim não, fica pra próxima passagem! Nossa, o Patrick Lanza vai levantar a taça do meu time, pelo amor de Deus, mano! Não é possível! Como é que o Patrick é capitão do meu time e não é eu, pô? Como é que é o Patrick Lanza e não sou eu, mano? É isso! É que cena bacana, meu! Tô, menino! Foi, foi sofrido! Mas elas são as grandes campeãs! Ah, que legal, Caioba! Elas vão ser o que manda da galera! Pra dividir toda essa conquista, a emoção da praça! A torcida, a torcida que foi pra Argentina não se decepcionou! Então a galera, prestigia a gente! A gente não decepcionou, não! Toma, bora tirar fotinho! Também é deles! Que festa! Bota festa nisso! A cada vez que a taça sobe é uma emoção diferente! Olha, ela escondida, né? Também tem uns 60, pô! Fica difícil também aparecer, né? Mas eu tô por ali, confia em mim! Eu tô por ali! Se você procurar bem direitinho, você me acha! Sai com 9.1 de nota, 2 gols e 2 assistências! Perfeito! É isso! Matheus focado, irmão! Nada ia atirar essa Libertadores de mim! Não tem time no mundo que ia atirar essa Libertadores da minha posse! Tem um! Não tem um! Melhor jogador da competição é anunciado! Tinha como ser outra pessoa? Ó, o Sporting Cristal foi campeão da Sul-Americana! São Paulo, campeão da Libertadores... Olha o Catasso! Nossa! Esse daí vai pro Insta, hein? Esse daí vai pro... Você viu? Aquela foto? Vai pro Insta, aquela ali! Minha nossa! Preparativos pro aniversário? Ah... Ah, vou colocar esse aqui, alma do time, vai! Quero ser capitão de alguma coisa, pô! Chega! Não sou capitão de nada nunca! Tô ficando triste já! Caraca, até o momento são 137 gols... Com 41 a assistência! Com 41 a assistência! Tá! Poxa, bicho! Tô nessa temporada com 70 gols! Nem se eu fosse muito incrível, eu ia conseguir fazer aquela temporada de 90 gols do Messi, né mano? Nem sendo muito incrível, não tem como! Nossa, eu tô reserva na Seleção Brasileira! Deixa eu jogar essa partida aí como reserva aí contra a Inglaterra! Tô entrando aí no lugar do Veiga! Entrando no lugar do Veiga! Vê se pode isso! Bora! Vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar! Vou fazer uma média aí com a Seleção! Tá ligado, né? Jogo parado! Bora! Substituição confirmada! Fazer um negócio aqui, pronto! Vamos ver se muda algo na partida! É, eu vou entrar pra mudar! Eu vou entrar pra... Tá ligado, né? Tá de drible certo! É isso aqui, ó! Plaus! Só fala pra esses malucos aí tocar a bola pra mim! Só fala pra esses loucos tocar a bola pra mim! Tocar a bola pra mim é... É, certeza! Tá no papo! Salva o moleque! A bola até agora não chegou no meu pé uma vez! Eu não encostei na bola ainda! Aqui, agora eu encostei na bola! Aqui é a saída de outro! Mano, meu time não conseguiu... Meu time não conseguiu dar um passe pra mim! Bizarro isso! Ah! Deixaram isso um machucado! Impressionante! Aí, ó! Aí, agora sim! Nossa! Aí eu faço merda! Isola pra matar o perigo! Esse cara me marcou com essa facilidade! O time desce! Busca o empate no finalzinho! Toma! Empatei! Empatei, cara! Calma! Vem comigo! Olha lá! Empata o jogo no finalzinho! Se você soltar a bola pra mim... Eu ainda consigo virar esse jogo, hein, Brasil! E na hora de finalizar, ele suportou bem a pressão... Pra fazer o... Se você soltar essa bola no meu pé... O FIFA informa! A bola volta a bola de placar de um a um! Só se você recuperar essa bola rapidinho aí e soltar essa bola no meu pé que eu consigo virar esse jogo, hein! Confia! Eu consigo! Não, não fica enrolando aí não, paizão! Vamos! Vamos! O ataque! Bora! Mauro Júnior recebe! Mauro Júnior! Que isso? O que que aconteceu aí? Opa! Dividida não foi legal! A arbitragem pega a falta! Quarenta! Que isso! Hum! Foi esperto! Se antecipou bem e cortou! Tudo igual! No placar vem mais um ataque! Não falta muito tempo! Quem sabe a vitória! Eu falei o que, paizão? Eu falei o que? Se você soltar a bola pra mim... Eu viro esse jogo, Brasil! Sim, agora só tem que jogar sério até o apito final, Filani! Era só deixar comigo, pô! Só deixar comigo, cara! Tô te falando, pô! A marcação foi o olho! O time armou um contra-ataque muito rápido! E com marcação e tudo, a finalização saiu! Tô te falando, tô te falando, pô! Vocês não botam a fé, pô! Tô te falando! Acabou, acabou! Acabou, Gizão! Ganhei com o gol 80 e 88! Não fala desse cara não, mas brabo de todos os brabos que tem, dos brabos que existe! Esse cara é diferenciado, esse cara é incrível! Pelo amor de Deus! Não tem como! Ganhei uns pontinhos aí, furreca aí com esse treinador do Brasil aí que... Tá de sacanagem! Você tá de sacanagem, meu! Ainda continuei reserva aqui do cara, velho! Aí fica difícil! Não vou entrar pra jogar esse jogo, não! Jogar os melhores momentos... Não, vou jogar a memória melhores momentos nenhum, não! Vai, só vou pular aí! Boa! Perdi ponto, mas tô nem ligando também! Tô nem, Raí! Propósito de transferência... Real Madrid, eu sei... Mano, Real Madrid, mano! Pô, mas o Real Madrid também ofereceu pouquinho, cara! Por que os caras não oferecem mais aí por mim? Será que eu tenho que pedir pra sair da janela da lista de transferência e depois entrar de novo? Quando será que vai ser o Mundial, mano? O certo iria ser aqui em dezembro, né? Não é? Sei lá também... Enfim, jogar aí contra o Atlético... Ah, achei que o Atlético tava mais ali em cima na tabela! O Flamengo tá mais lá em cima na tabela! Mas também a gente não tem mais competição! Mas eu vou jogar, porque é importante jogar esses joguinhos aí! Porque, né... Vira e mexe, sobra um golzinho pra mim fazer! E a gente tá tentando brigar por esse recorde novamente, né? Por que tá fazendo algum aí de titular aí, mano? E lá vem... Lá vem nós vendendo um jogador que não tinha que vender! Tá aí o centro das atenções! Que início de temporada na liga tá brincando de fazer gol! E você vai acompanhar tudo aqui na EA Sports! Tá forçando! Tá forçando! Alô, galera! Daqui a pouquinho tem bola rolando! Verdade! Vão vivo na tela da EA Sports! Sejam todos muito bem-vindos! Vai, qual é que vai ser que... Faça no mínimo um gol? Faço! É jogo de campeonato! Hoje temos mais uma batalha pelos três pontos! É Clube Atlético Mineiro! Quando é que eu vou ganhar esse... Esse campeonato antecipado? Eu tô muito na frente do segundo colocado, né? Todo mundo gosta de ver um bom futebol! E o time vai descendo! Sai, Emerson! Ó, aí eu carreguei! Vou chutar! Olha a batida! Boa defesa! Esse é meu goleiro! Cobrou na área! Por que não vira uma barca aí? Afasta, repiu o escanteio! O zagueiro ficou pra trás! Não! O zagueiro ficou pra trás! Vixi! Aí não! Aí no rebote a gente tomou! Putz grila! Milagre tem limite! O goleiro pegou! Que defesa na primeira! Depois do rebote ele mandou pro fundo do gol! Fosse de bola retomada! Mano, eu tava aqui pensando, eu acho que o meu preço de mercado bubou, mano! Não é possível! Porque se a gente olhar lá no... Vai avançando bem! Arrisca pro gol! Nos meus dados... Não entra! O meu preço de mercado ele é... Mano, ele é muito alto, pô! Só que os caras oferecem... Descandeu o cobrado! Atenção! Quase nada, mano! Tentou afastar a bola cruzada! Errou! Tem perigo! Toma! Que bolão! Ah! Mas aí o cara não tem persona! Já retoma a bola no campo inimigo! Tem que querer fazer o gol, né, meu parceirinho? Esse lanceiro não era pra dar passe, né? Esse lanceiro era pra chutar no gol! Mas o cara completamente sem personalidade e dá nisso, né? Alan! Que bola rolando aqui! Acabou-se! Meu tempo, 1x0! Ai, velho! Lá vai nós tomar amassado do menor de Minas! Isso aqui não pode! Humilhação pro atual campeão da Libertadores! Meu Deus! Bora! Não! É isso! Não consegui fazer nada! Se eu conseguir fazer alguma coisa aqui no finalzinho vai ser pura sorte! Mas claramente eu não vou conseguir fazer! A zaga dos caras tá bem demais! Olha a zaga dos caras tá bem demais e eu tô mal! Que isso! O melhorador esqueceu a bola! Não, tem coisa errada acontecendo aqui! Meu controle deve estar desconectado! Não é possível, não! Tá com as técnicas invertidas o meu controle! Deixa a marcação falando sozinha! Caraca! Calma aí que ficou... Ai! Ficou tenso aqui, cara! Eu limpei os malucos, mas... O maluco tá com 10 milhões de pessoas dentro da área ali! Tá que é porque ele tava logo em seguida do escanteio, né? Mas... E daí? Eu quero arrumar uma desculpa pra eu não ter conseguido fazer nada de bom nesse lance! Pô, deixa eu arrumar a desculpa pra você substituir daí! É uma desculpa aí, ó! Que merda, meu! Olha o Flamengo ganhando aí! Daqui a pouco os caras encostam aí! A gente perde esse título aí! Eu quero ver! Tá que tá de vírus, que a gente tá 12 pontos na frente dos caras! Mas e daí? Não precisa desculpa não, véi! Não precisa desculpa não! Ó, aqui, ó! Valor de mercado, 95 milhões! Os caras tão oferecendo 14! Tem coisa errada! É, eu realmente não sei... É... Pra quando vai ser o Mundial! E eu também não sei como é que eu faço pra eu poder receber umas propostas com um preço um pouquinho mais elevado, né? Mas... Enfim, gente! Sabe o que eu ia falar? Eu acho que eu vou terminar esse... Esse episódio por aqui... Não sei se ficou muito longo... Ou eu jogo contra o Grêmio... Não, véi! Eu vou jogar contra o Grêmio pra gente encerrar esse mês aqui! E a gente fica como? Na boa! Certo? Vamos jogar contra o Grêmio... A gente encerra esse mês... E é isso! Acho que no próximo episódio a gente consegue terminar o Brasileirão! É encerrar essa temporada! Então bora lá! Ó o homem aí, ó o homem aí! Todo mundo de olho! Na fera! Dentro de instantes a bola vai começar a rolar! Será que tem gol do artilheiro? Eu espero que sim, né? Se não tiver, é preocupante! Porque no outro jogo eu também já não marquei, né? E a expectativa é de um bom jogo por aqui! Meu nome é Gustavo Villani e tô aqui com o Caio Ribeiro pra comentar o jogo! O campeonato segue... O campeonato segue... Vamos pra outra rodada da liga! Podemos esperar um grande jogo aqui, Caio! Não, por que que eu fiz essa voltinha? Vem da jogada individual! Consegue o desarme! Vamos, Nikas! Toma! Nossa, mano! Que porrada, velho! Eu nem preciso de power shot! Olha o chute que eu dou, mano! Eu nem preciso de power shot, mano! Olha o chute que eu dou normal, bicho! Pode isso! Não pode isso, pô! 34 gols! A bola foi no canto que tava coberto! Era uma bola que dava pra pegar! E digo isso sem tirar nenhum mérito pra finalização! Como é que dava pra pegar uma porrada dessa, o... Caioba? Muita força, mano! Não tinha goloso pra catar isso aí, não! Esqueça tudo! É, bicho! Falta quantos gols pra fazer 90? Eu tava... Da última vez que eu tava com 70, né? Nossa, falta muito gols! Não vai ter como fazer 90! Por cobertura! Já lançou! Pô, 91 gols na temporada é muito gol, mano! Como é que o Messi conseguiu fazer isso, bicho? Na moral, contra o gol de final de semana, quando ele jogava com o filho dele... Contra o gol de FIFA, foi, mano... Porque ele tem gol... Mano, como é que ele fez 90? Eita! Com certeza a meta dele é terminar como artilheiro do campeonato! Desce, olha! Tenga opção! Bela recuperação, Luciano! Nossa! Isso é uma porrada! Mais uma, né? Lucas Leiva se aposentando! Ele tá jogando ainda esse cara? Ush! Esse já tinha já se aposentado! Fazer muita falta, não só pela experiência, pela liderança, mas pela qualidade que tem! Vamos trocando passes! O entrosamento tá bom! Nossa, o desvio matou o goleiro! Nossa! Ô, Léo Pelé! Ô, Léo Pelé! Que pancada! Esse espanharé, meu time não vende, né? Vendei Caleri! Aí sabe vender! Agora um espanharé desse daí não vende, né? Um gol em cinco partidas! O maluco na temporada toda jogou cinco jogos do Campeonato Brasileiro só! E brocou um gol no meu time! É impressionante como eu sou sortudo, né? Ih, senti aqui, hein? Arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo! Tô sentindo! Toma! Bloqueio o gol machucado, família! Ele é incrível! Virei o jogo pro São Paulo! Virei o jogo pro São Paulo! Vem, irmão! Será que eu consigo quebrar meu próprio recorde, mano? É 37 gols, né, mano? É 37 anos! Será que eu consigo, mano? É difícil! É gol pra caramba, bicho! Não sei se vai dar! Não sei se a gente vai ter tempo, na verdade! Talvez dê! Final do primeiro tempo! Vambora! Vai rolar a bola pro Zinho do Tempo! Autoriza a arbitragem! Rolando, vamos pro segundo tempo! Ih, calma aí, irmão! Os malucos tão querendo me lesionar mesmo! Mas acho que eu já tô curado já da minha lesão! Hum, ia ser o hat-trick, hein! Ia ser meu hat-trick, hein! Já era, irmão! Já era, irmão! Já era, irmãozinho! Eu tentei fazer a minha jogada característica e eu errei! Ih! Eu tô virando especialista de cavadinha, mas essa daí não deu certo! Nem se sustentar a equipe! Que chance é pra fazer! Já que eu não consegui fazer de cavadinha, eu vou fazer normal que eu tomo o hat-trick do homem! Dele, dele, dele! Mais um hat-trick pro homem! Veio o Rogério Senna e veio a galera toda que vai morar comigo, fala dele! Já foi quantos hat-trick? Nove? Eu prometi dez hat-trick no ano! Me zoaram quando eu falei, tá? Me zoaram quando eu falei dez hat-trick no ano! Zou agora! Falta só um! Bola rolando! Três a um no placar! É isso aí! Trinta e seis gols! Ah! Eu vou quebrar o meu próprio recorde! Ai, é! Milagre do quê? Milagre do quê? Mesmo se ele se desce o segundo nem adiantar de nada não, pô! Oito, quarenta e cinco, oitenta e sete! Essa vitória com dois gols de vantagem deixa pouco espaço pra questionamento! Tá lá, tô levando mais uma bola pra casa, lá, ele! Nada a ver, nada a ver, nada a ver! Mas esse gol aí foi, mano! Eu tô impressionado com essa pancada no gol! Não, não tinha como o goleiro catar isso aí, não! Ele tava longe daí! O Caio tava no lado protegido! Não tava! Aquele lado tava todo aberto! Não tinha goleiro pra poder catar isso aí, não, pô! Flamengo segue ganhando, né? Mas me alcançar é difícil! Pega eu, pô! Alcança nunca? É o trem bala do Morumbi, fi! Bom, próximo episódio a gente vai ter o Fluminense... Calma, deixa eu ver aqui, ó! Esse jogo aqui eu voltei a jogar, eu quero jogar um, dois... Já foi dois! Aí, três contra o Cruzeiro Cipá e quatro contra o Fluminense! É o que vocês acham? Uma boa, né? Ou então eu troco o Cruzeiro pelo Atlético Paranense porque é a última rodada aqui, não sei se... No PES, quando é a última rodada do campeonato, rola, né? Uma ceninha extra lá! Não sei se aqui também rola, não me lembro! Mas aí talvez a gente faça isso! E a gente encerra essa primeira temporada... Essa primeira temporada não! Essa nossa última temporada! E... A gente vai ver o que a gente faz! Ah, aqui... Ah, aqui em janeiro a janela de transferência abre, né? É aqui que o bagulho vai acontecer então, fi! Enfim... É... A gente vai ver... Vai vendo aqui o que a gente vai fazer aí no próximo episódio! Vamos ver se a gente vai sair, pra onde nós vai sair... É... Bom, eu já tenho as ideias pra onde eu quero ir, Mas eu tô esperando aí pra ver se chega uma proposta decente, né, mano? Eu queria realmente sair daqui como... Uma venda... De um valor bem alto! Até pra deixar o São Paulo numa posição legal! Mas... Se não rolar também, eu vou ter que meter o pé, irmão! Tenho que buscar novos ares, entendeu? Tenho que dar tapa na neve! Enfim... É... Por hoje a gente vai ficando por aqui! Depois de ser campeão da Libertadores... Não... Mano... Eu já tô aqui em cima! Já tô aqui em cima já! Assim... Na escadaria de ídolo! Pô, tô lá em cima! Enfim... A gente vai ficando por aqui! Espero que vocês tenham se divertido com o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Se gostou já sabe, deixa aquele like pra me ajudar! Se inscreve no canal se não tá inscrito! Ativa o sininho das notificações! E... Bom... Espero te encontrar aqui no próximo episódio! E aqui nos comentários! Quero saber o que você tá achando da série! Pra onde você acha que eu deveria ir! Pra onde eu... Pra onde eu tô indo! Pra... Qual time você acha que eu já tô pensando em ir? Eu já tenho um time na cabeça aqui! Eu quero saber de vocês! Pra onde vocês acham que eu tô indo! Deixa nos comentários! Tá bom? Então é isso! Muito obrigado pela sua presença! Valeu por estar comigo aqui! Mais um dia! E bom... Eu sou o Matheus! E eu... Fui! E fala aí pessoal! Beleza? Aqui é o Matheus passando o final do vídeo! Pra mandar aqueles salves marudos! Vocês estão acostumados até aqui no canal! O vídeo desse vídeo não! Eu mandava pra vocês! Eu acho que esse daqui atrasou um vídeo! Porque o vídeo anterior ficou muito longo! E aí não deu pra mim colocar os salves! Mas nesses daqui vai ter! Então bora lá! O salve é pra... Danquinho Gamer! Um Aleatório! Edith Spaz Mobile! Alexandro Fernando! O Marcelo X7! E o Vinícius BR! Tamo junto demais! Todo mundo que pediu salve aí! Quem interagiu! Quem comentou! É muito da hora mandar o salve pra vocês! Enquanto mais nome tem! Mais da hora fica essa parte aqui! Então eu sempre repito isso! Se eu acabei esquecendo o seu nome! Cara! Mil desculpas! Não é por mal! Que a gente vai anotando! Às vezes passa um ou outro! Mas é só me lembrar nos comentários! Que nos próximos episódios eu mando salve pra você! Show! Tamo junto demais! Eu vou ficando por aqui e eu fui!